A terceira edição do Fórum de Internacionalização da UEL, Forinter, será amanhã às 9 horas da manhã no Amfiteatro do Centro de Estudos Sociais Aplicados, o CESA. O objetivo é discutir a internacionalização do ensino superior no Brasil. O fórum contará com palestras de professores e pró-reitores da UEL, além de professores convidados de outras universidades. Entre eles, o pró-reitor para a educação global da Western Michigan University, Paulo Zagallo Melo, que vai abordar durante a palestra os desafios, estratégias e tendências de internacionalização nas universidades. O repórter Marco Antônio Barros conversou com o pró-reitor. Professor, segundo pesquisas da CAPES, a internacionalização das instituições de ensino superior do Brasil avançaram nos últimos anos. O mesmo pode ser observado em universidades latino-americanas, mas ainda é ineficiente. Hoje, quais são os principais desafios quando nós falamos de internacionalização nas universidades? O desafio principal é passar de uma internacionalização que assenta numa diretoria de relações internacionais para uma internacionalização que faz parte do ADN da universidade, que faz parte da narrativa da universidade, da missão da universidade, que não fica dentro de um office, de um departamento como esse aqui na UEL, mas que tem toda a gente na universidade falando sobre internacionalização, compreendendo que tem que fazer internacionalização, porque isso faz parte da missão da universidade. A internacionalização não é um fim em si mesma. A internacionalização é um modo de que você tem que administrar, gerenciar a universidade atualmente, para cumprir a mesma missão que a universidade tinha há 50 anos. A missão da universidade é a mesma. O modo como você vai atingir ou cumprir essa missão, atingir os objetivos dessa missão, é que é diferente. E a internacionalização faz parte do modo como você pode cumprir esses objetivos e atingir essa missão no século XXI. E quais as estratégias que as universidades como a UEL, por exemplo, podem adotar para fomentar a internacionalização? Tem muita estratégia importante. A mais importante é alinhar um plano estratégico de internacionalização com o plano estratégico da universidade. Isso é muito importante. Esse planejamento alinhado entre a universidade e como a internacionalização vai apoiar esse plano estratégico da universidade é o essencial. Depois pode construir toda a estrutura da internacionalização com base nesse planejamento estratégico, mas tem que estar alinhado com os objetivos principais da própria universidade. Aí você tem muita estratégia importante, como por exemplo, desenvolver parcerias institucionais com universidades de outros países e tentar fazer toda ou quase toda a internacionalização através dessas parcerias. Isso é o mais importante. As parcerias institucionais, atualmente, são a parte mais importante, são o centro da internacionalização. Atualmente, os processos de internacionalização e globalização se acentuaram. Qual é o diferencial dos profissionais, dos pesquisadores que tiveram ontem uma experiência em universidades estrangeiras? Estudar fora é importante porque você fica exposto a um tipo diferente de sociedade, a diferentes sistemas políticos, a uma mentalidade diferente, a um sistema educacional diferente, a um ambiente de sala de aula diferente. Não interessa qual seja, vai ser diferente de certeza, não é? Mas aquilo que fica, que eu acho que fica sempre, para sempre com a pessoa que tem essa experiência, é a maneira como a pessoa se vê a si mesma, é a autoconfiança, é o acreditar que consegue. Por ter passado por dificuldades e por situações de insegurança, de ter lidar com situações que nunca viu antes, que nunca experimentou antes, tem que passar por essas situações, muitas vezes só, com a família e os amigos a milhares de quilômetros de distância, e isso dá uma autoconfiança, dá uma abertura de mentalidade, que dá uma segurança e uma segurança e uma motivação e uma esperança, essa era a palavra que eu estava procurando, e uma esperança relativamente a se conseguir e a se conseguir ter uma vida melhor e alcançar os objetivos, dá uma segurança, uma confiança e uma esperança que fica sempre com a pessoa, fica sempre com quem passa por essa experiência. Mais do que terminar a graduação mais rápido, em média, ou em média ter melhores notas, ou em média ter um maior rendimento depois da graduação, para mim esse é o grande retorno do investimento, é aquilo que fica na sua personalidade, que vai ajudar você em toda a vida. Professor, para finalizar, o senhor gostaria de deixar um convite para a palestra de amanhã? Estou muito feliz por estar aqui em Londrina, aqui na capital do café, meu melhor amigo em Michigan é um brasileiro de Londrina, então eu estou muito feliz por estar aqui, e vou falar desses assuntos de internacionalização abrangente, mas não vou só falar, vou querer ouvir e conversar com quem estiver presente amanhã sobre esses assuntos, aprender também com as diferentes opiniões e experiências de internacionalização aqui no UEL e no Estado do Paraná. Então, eu gostava de convidar todos vocês a virem à UEL amanhã para o Fórum Inter e assistirem à minha palestra também, para nós podermos conversar sobre a internacionalização e conversar sobre a UEL e sobre os desafios e as tendências da internacionalização. A palestra com o professor da Western Michigan University, Paulo Zagalo Melo, será amanhã às 10h50 no Amfiteatro do César. As inscrições do Fórum Inter custam R$ 20,00 e podem ser feitas até amanhã pelo site do evento. Obrigado. 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 Obrigado.